Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez, e mais uma vez trazendo uma questão de equação exponencial. A gente já vai dar uma olhadinha aqui nela, só que antes disso, eu sugiro que você dê um pause aí na tela, tenta resolver ela sozinha. Caso você consiga, parabéns. Se você não conseguir, vem aqui conferir o gabarito. A gente vai começá-la agora, só que antes disso, eu já sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque aqui no Matemática com o Reinaldo Mirato tem vídeos toda semana com muita frequência. Então, não vamos perder tempo, vamos começá-la aqui agora. Vamos iniciar a leitura aqui. Está dizendo o seguinte, sendo A e B raízes distintas da equação 2 vezes 4 elevado a x mais 4, igual a 9 vezes 2 elevado a x. Calcule o valor. Então, ele quer saber o valor disso aqui. A elevado a 6 mais B elevado a 6. Lembrando aqui que A e B são as raízes distintas dessa equação aí. Galera, por que eu sei que isso daí é uma equação exponencial? O que caracteriza uma equação ser exponencial é que a sua incógnita, e nesse caso aí da questão o nosso x, ele seja o expoente, ele esteja aqui no expoente. Eu estou vendo que aqui tem um x, então isso daqui já basta para eu chamar isso daqui de uma equação exponencial. Aparece aqui também, mas se aparecesse somente aqui já era suficiente para isso. Então, equação exponencial é toda equação em que a nossa incógnita, que normalmente vai ser o x, mas poderia ser qualquer outra letra, ela esteja no expoente. Foi? Então, assim, para resolver uma equação exponencial com muita tranquilidade, o que seria bom é que nós conseguíssemos colocar todos os termos dessa equação em uma mesma base. Só que você olha para essa equação que está aí em cima, está vendo que aqui eu tenho 2. Bom, o 2 é o menor número primo, então eu não consigo reduzi-lo. Aqui eu tenho 4. Opa, o 4 não é o número primo e eu consigo colocá-lo na base 2, porque 4 é 2 ao quadrado. Aqui também aparece um 4, aqui aparece um 9. Poxa, o 9 não é o número primo e se eu conseguir reduzi-lo, na verdade eu consigo reduzi-lo, eu consigo colocá-lo na base 3. Bom, então eu vou ficar base 2 para esse lado aqui. Aqui eu também tenho uma base 2, mas eu tenho uma base 3 aqui. Se eu tenho uma base 3 aqui, eu tenho que tentar um outro método, eu tenho que tentar uma ferramenta para que eu consiga resolver essa equação exponencial. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou fazer a substituição da variável, a substituição de uma variável. Tem uma outra questão muito semelhante, essa daqui eu vou deixar lá na tela final desse vídeo, para que você, depois que fizer essa aqui comigo, tenta resolver aquela outra lá com mais facilidade, porque isso daí vai ser comum aparecer para a gente, tá? Então, olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no seguinte, eu estou vendo aqui que eu tenho 2 elevado a x, beleza. Aqui eu tenho 4 elevado a x, só que eu posso escrever o 4 como 2 ao quadrado. Então, eu vou repetir essa equação aqui, só que agora eu vou escrever o 4 sendo ele 2 ao quadrado. Então, está aqui, vou repetir aquele 2 ali da frente, vezes, no lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. Eu não posso esquecer que ainda tem o expoente x lá fora, né? Que é ele que está caracterizando a nossa equação exponencial. E o resto, eu repito, ó, mais 4 é igual a 9 vezes 2 elevado a x, beleza? Ah, eu poderia colocar esse 4 aqui também como 2 ao quadrado? Poderia, mas não ia interferir em nada, porque ele está sozinho aqui, ele é uma constante, tudo bem? Então, olha só, você percebe comigo que eu posso pegar esse 2 ao quadrado elevado a x e trocar esses expoentes, colocar o x aqui para dentro e o 2 lá para fora? Eu não perco em nada nisso daí. É sim uma propriedade de potências, tá? Então, eu vou repetir tudo isso daqui e você já vai entender por que eu vou fazer isso. Vou repetir esse 2, vou trocar o lugar dos expoentes aqui dentro, ó. 2 elevado a x, tudo isso daí elevado a 2. Aí o resto, eu repito, mais 4 é igual a 9 vezes 2 elevado a x. Ah, e por que você falou que ia fazer uma substituição de variável? É agora que eu vou fazer a substituição de variável. Eu vou pegar esse 2 elevado a x e vou chamá-lo de outra letra, sei lá, vou chamar de y, tá? Então, aqui, eu vou pegar o 2 elevado a x, essa substituição que eu vou fazer, ó. Eu vou igualar ele a uma outra letra que eu chamo de y. E por que eu faço isso? Agora sim. Porque agora eu vou pegar essa equação e onde estiver escrito 2 elevado a x, eu vou escrever y. Você vai ter uma outra equação bem mais familiar para a gente. Olha aqui, ó. O 2 está ali, repetir. No lugar de 2 elevado a x, eu vou colocar o y. Não posso esquecer que tem o ao quadrado lá fora. Mais 4 é igual a 9 vezes y. E agora, se eu jogar esse 9y para o lado esquerdo da igualdade, você vai perceber que eu tenho uma equação de segundo grau, uma equação quadrática. Então, 2y ao quadrado menos 9y mais 4. é igual a zero. Não ficou bem mais familiar a gente trabalhar com uma equação quadrática, com uma equação de segundo grau? Porque ela é muito simples de resolver. Eu vou pensar agora em delta e báscara. E se você não lembra disso, eu vou deixar em um cardzinho aqui agora uma aula que fala sobre raízes da equação de segundo grau através de delta e báscara. Tem também de soma e produto, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer por delta e báscara. Então, aqui, calculando o valor do delta. Delta, eu tenho que lembrar que é b ao quadrado menos 4ac. Por isso que eu estou deixando aí em cima uma aulinha só sobre isso. B ao quadrado. B é esse coeficiente aqui. Então, vai ser menos 9 ao quadrado. Então, aqui eu coloco menos 9 elevado ao quadrado. Menos 4ac. Então, é menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Tudo bem, pessoal? Então, eu só estou aplicando aqui o delta, tá? Delta é uma fórmulazinha. Então, menos 9 ao quadrado, eu vou ter 81 menos 4 vezes 2. Vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, é 81 menos 32. A gente chega na conclusão aqui que delta vai ser igual a 49. Legal? Depois que eu faço delta, eu vou aqui para cima e vou calcular a fórmula de báscara. E a fórmula de báscara é a medida do seguinte. Lembrando que a variável é y, tá? Então, a fórmula de báscara me diz que y é igual a menos b. Olha, o b já é negativo, né? É menos 9. Então, aqui ficaria menos menos 9, que vai dar o próprio 9. Está aqui, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Olha, delta é 49. Já vou botar direto a raiz de 49, que nós sabemos que é 7. Então, 9 mais ou menos 7 sobre 2 vezes o a. Tem que ter cuidado que o a aqui é 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu tenho aqui, ó. Daí, eu vou tirar dois valores para y, né? Se é uma equação de segundo grau, se é uma equação quadrática, eu posso ter até duas raízes distintas. Então, eu vou chamar aqui de y1, ó. Y1 e vou somando. Aí, você escolhe se quer somar ou subtrair primeiro. Então, 9 mais 7 vai dar 16. Então, y1 vai ser 16 dividido por 4. E 16 dividido por 4, nós sabemos que vai dar o próprio 4. Foi? Calculo também aqui o y2. E o y2 vai ser igual a 9 menos 7 dá 2. Dividido por 4 vai dar 2 sobre 4. E o 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, é igual a meio. Tudo bem, pessoal? Agora, o que a gente tem que notar é que nós acabamos de achar aqui, ó, o valor para y, tá? O y pode ser igual a 4 ou o y pode ser igual a 1 sobre 2. Só que, como eu quero resolver uma equação exponencial, eu volto lá na minha equação exponencial, que é essa daqui, ó. E vou fazer o quê, pessoal? Eu vou lembrar que o que eu quero calcular é o valor de x. Esse y aqui é apenas uma substituição que eu fiz da variável 2 elevado a x. Então, se eu achei aqui valores para o y, agora eu tenho que voltar naquela minha substituição. Quando eu acho y igual a 4, na verdade, aqui, ó, eu estou achando 2 elevado a x é igual a 4. Então, eu volto aqui para aquela minha substituição, ó. 2 elevado a x vai ser igual a 4. E eu resolvo essa pequena equação exponencial aí, ó. 2 elevado a x é igual a 4. Significa que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Se eu tenho uma equação exponencial onde eu já reduzi os dois termos da igualdade à mesma base, basta eu igualar os expoentes. Então, x é igual a 2. Vou fazer a mesma coisa para esse y aqui, ó. y é igual a 1 sobre 2, mas nós sabemos que y é igual a 2 elevado a x. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2. E 1 sobre 2 pode ser escrito também como 2 elevado a menos 1, ó. 2 elevado a menos 1. Se eu tenho as bases iguais, eu igualo os expoentes. Então, x é igual a menos 1. Tudo tranquilo até aí? Então, essas daqui são as minhas raízes da equação exponencial. Que é o 2 e o menos 1. E o problema chama essas raízes aí, uma chama de A e a outra chama de B. Não importa a ordem. E o que o problema quer que a gente consiga resolver aí é o A elevado a 6 mais o B elevado a 6. Olha, o A, vamos supor que o A seja 2. Não importa a ordem aqui não, tá? Se tu chamar o A de menos 1, vai dar o mesmo resultado. Estou supondo que o A é igual a 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 6 mais menos 1 elevado a 6, ó. Menos 1 elevado a 6. Quanto é que vai dar isso? Ó, então eu tenho aqui 2 elevado a sexta é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Vamos ver aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, tá? 2 elevado a sexta vai dar 64. Então, eu coloco aqui, ó, 64 mais... Galera, menos 1 elevado a 6. Se fosse apenas 1 elevado a 6, seria 1 vezes 1, 6 vezes, que vai dar o próprio 1. Qualquer número, seja ele positivo ou negativo, elevado a um expoente par, sempre vai prevalecer o positivo. Então, é 64 mais 1. E 64 mais 1, nós sabemos aí, sem problema algum, que vai dar 65. Tudo bem, pessoal? E se dá 65, nós já temos o gabarito aí da questão. Estou deixando aqui também na tela final mais uma questãozinha bem semelhante a essa para que você tente resolvê-la, copiando mais ou menos esse modelo daqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se gostou aí, curte, tá? Se inscreve também no canal, caso não seja inscrito, porque aqui vai ter vídeos todas as semanas. Beleza? Um abraço do professor Reinaldo Amirado.